22 Fevereiro de 2018 Quinta-feira Focalizando Visualizando Belo Horizonte Linda Belo Horizonte Do 13º andar Belo Horizonte Hoje o dia está assim O dia todo fechado Choveu Chegamos umas 3 horas atrás Agora são aproximadamente 5 horas da tarde Tudo tranquilo aqui Vou ficar aqui até Amanhã meio dia É onde vou partir Para São Paulo Belo Horizonte Que é o centro da cidade Não sei qual A direção que eu estou Se é para o leste ou para o oeste Mas Depois eu vou identificar Aqui é Esse prédio é muito bonito Muito tempo Com o mundo aqui Então Belo Horizonte 22 Fevereiro E E 2018 E 2018 Não olhei a hora Antes Hoje está 5 da tarde Até porque Agora A tarde Cinco da tarde mesmo Realmente são 5 e 8 Então vou para o outro sentido Agora Olha a igreja ali Igreja Igreja Matriz Belo Horizonte Localizei Aquele é Praça da Sé também Igreja Matriz Belo Horizonte Então estou Do lado direito Direito da igreja Se a igreja estiver virada para o norte A direita puxando um pouco para o sul né Para a frente Para o norte Para o norte É Nordeste Quase Nordeste Da igreja Olha como é que está o tempo A direita puxando um pouco A direita puxando um pouco para o norte O vidro está sujo. Não está sujo, está embaçado. Quando você olha para a direção da frente da igreja, você vê o fim da cidade. A igreja, imagem mais clara, a igreja de Belo Horizonte, a igreja matriz. O fim da cidade, a igreja terra. A igreja. 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 2018 22 de fevereiro de 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 2018 23 de fevereiro de 2018 Então, vamos lá, vamos lá. Belo Horizonte Mais uma tomada aqui Esse prédio aqui possibilita mais Várias tomadas Filmando da janela Do hotel 22 de fevereiro 2018 Arte chuvosa 5 e 20 da tarde Belo Horizonte Capital do estado de Minas Gerais Que é sentido Frente da catedral Não sei o que é o centro Mas apontando para A frente da catedral A cidade do Belo Horizonte Olha como é que está o tempo Estamos partindo da frente da catedral Você não vai longe Termina a cidade Tem uma serra ali Provavelmente continua lá do outro lado Aqui é Belo Horizonte Capital De Minas Gerais Mais uma tomada 17 de 21 Aqui estou A leste da igreja Nordeste a leste Vim 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 Obrigado.